Abre a janela do quarto Como um ator velho e farto Corre a cortina de um palco vazio Sem glória nem brilho Punho-me a máscara e o fato E no primeiro ato Sou o herói de uma peça menor Que sei de cor Mas hoje vou falhar uma dancha Fazer de improviso uma cancha E quando a cortina se fecha Só fica um palco vazio E já nem a croa disfarça Que hoje o vilão desta farsa Sou eu Mas antes que o pano caia E todo o elenco saia Antes que o povo avalque a emoção Antes que o crítico diga que sim Ou que não E que o cenário torna o pó e a escuridão Antes que a cena acabe glória e oração Hoje vou falhar uma dancha Hoje vou falhar uma dancha Hoje vou falhar uma dancha Fazer de improviso uma queixa Quando a cortina se fecha Quando a cortina se fecha Só fica um palco vazio Sem glória nem oração E às vezes E às vezes Obrigado.